Música É a terceira edição da Oficina do Turismo, promovida pela Virpe no Stream Palace Hotel. Música Música Essa é a terceira edição da Oficina do Turismo. É a terceira edição, muito sucesso, nós estamos muito felizes por tudo que aconteceu aqui. A oficina que é uma capacitação do agente de viagem, a Virpe vem buscando junto com a diretoria, toda a sua equipe de colaboradores, nossos funcionários, para cada dia mais o agente de viagem se especializar, para atender você, cliente nosso, o melhor que tem no Brasil e fora dele. Márcia, quantas agentes turismos estão aqui hoje? Com as 300 a 350, 300 a 350 agentes de viagem. Agentes de viagem? De viagem. Eles foram divididos em salas para saberem sobre o produto dos que estão aqui, dos expositores. Expositores, cada sala abriga até 15 agentes de viagem para serem informados a respeito dos produtos e dos lançamentos para o próximo ano e para o finalzinho deste ano. Foi bem interessante. Muito interessante. Como você pode ver, assim como todos aí que assistiram o seu programa, é muito dinâmico, é muito alegre, né? Até para aqueles que querem entrar no nosso ramo de trabalho, né? Para ver que é uma coisa bem ativa, né? O turismo está em alta, sabemos que o ano que vem temos Copa do Mundo e nós, a Virpe, junto com os de viagem, estamos preparados para a Copa 2014. E agora uma feijoada para coroar a festa. É uma feijoada. Ah, uma ótima feijoada, maravilhosa. Que essa feijoada está agrada a todo mundo, inclusive quem veio de longe. Obrigado, né? E agora terminar também com a banda, beijo de forró. E muito obrigado a você, Neuza Biguete, por ter cobrido com a gente esse dia maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigada, viu?